Bom dia pessoal, nós dormimos em um poço de combustível na cidade de Corderópolis, Estado de São Paulo. Agora nós vamos dar um rolê lá no centro da cidade. Vamos ver se a gente descobre alguma coisa interessante lá. Nós estávamos entrando aqui na cidade e encontramos este garden, ateliê das artes, e também tem um café. Eu vou entrar para a gente conhecer. Que chique, né? Pessoal, aqui é um lugar bastante chique. Que legal. Tem uma estufa, vamos entrar na estufa? Que legal. O cheiro das flores, muito bom. Olha, eles têm rosas. Que legal. Olha o lírio da paz, bem. O deles está bonito, olha. Muito bem ornamentado, né? É, e teve que entender essa penúncia aí. É. Esse é seco, bem. Olha que legal. Tem os venílios aqui, para quem gosta de bichinho. Olha que interessante. Eles têm um espaço para as crianças brincarem, olharem os animais e galinha. Tem coelho. Suculento? Tem vários. Mas tem um gato também aqui, o gato não é suculento não. O gato é suculento? Não. Como é que chama o gato? É, chama a Xaninha. Aí tem a Xaninha, o Sheik, que é o macho. A Nina, que é a fêmea, a fumaça e a fumeza. Vamos lá e ver. Tem cactos. Tchau, tchau, tchau. Bem, pessoal, nós estamos no bairro Cascalho, que é um bairro antigo aqui em Poderópolis. E eu encontrei essa igreja. Gostei da arquitetura dela. Ela está fechada, infelizmente. Tem até um portal interessante aqui. Ó, que habilidade de Cascalho. Existe desde 1893. Bonito jardim da igreja. Aqui tem os bancos para as pessoas sentarem. Aqui tem uma escultura do São José. Foi feita em homenagem a ele. E a paróquia aqui é de Nossa Senhora da Assunção do Cascalho. É José e seu filho Davi. José era carpinteiro, né? O que tem, ó. O que tem, ó. Escrito aqui, ó. José e o filho Davi. Não temas. Homenagem a São José na paróquia Nossa Senhora da Assunção de Cascalho. Associação de Associação Tremizani. É o mundo de Cascalho dos devotos que levam em seu nome José e a todos que trabalham. Trabalharam e continuam a trabalhar para o bem das famílias e dessa igreja Cascalho. A igreja é de Cascalho, né? Às vezes eu falo errado, né? Aqui tem uma grutinha. Olha, interessante. Tem uma Nossa Senhora ali. Gruta. A Nossa Senhora de Lourdes. Interessante, né? Tem umas florzinhas brancas. Ali tem um coreto. E aqui tá, então... Aqui, ó. Interessante a arquitetura da igreja. Se eu não me engano, nessa região aqui, teve muita imigração de italianos. Ó, aqui tem cidades irmãs. Ah, que legal, ó, pessoal. Cidades... A... Godega, INSANT, Urbano e Cordeirópolis. Elas são consideradas cidades irmãs. Uma aqui no Brasil, a outra lá na Itália. Né? Eu não sei falar italiano. Aqui nessa outra placa tá escrito Genegar... G-E-M-E-L-A-G-U-R-D-I-R-O-P-L-I-S. É. Agora eu não sei. Se é aquele nome que está lá. Deve ser esse nome que está aqui, né? Em 1825, foi instalado o núcleo colonial de Cascalho, pela província de São Paulo, com o objetivo de receber os imigrantes vindos da Europa. Em dezembro de 1893, o governador do estado decretou a emancipação de Cascalho, permanecendo nessas terras, em sua maioria, imigrantes italianos, deixando de ser um núcleo para ser um distrito, posteriormente um bairro da nossa cidade. Ah, legal, né? Interessante saber a história. E ali na entrada tem esse portal, assim, bem moderno, né? Gostoso o ambiente aqui, pessoal. Um ambiente de paz e tranquilidade. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Olha, tem cachorro latindo, olha. O prédio está em ruínas. Olha, tem cachorro latindo, olha. Olha, olha. Oi pessoal, parece que passa trem aqui, porque os trilhos estão limpos, mas as estruturas estão todas abandonadas. Olha, tem um prédio aí de sobrado, né? Olha, lá adiante tem um outro prédio. Eu não vou caminhar até lá não, pessoal. Aqui, pelo jeito da estrutura de ferro, aqui devia ser a estação, né? Eu não tenho certeza. Pra ele todo de tijolinho, olha. Puxa vida, podiam restaurar isso, né? Não dá pra entrar. Aqui alguém colocou alguns brinquedos pras crianças. Talvez tenha sido a prefeitura, né? Aqui. Aqui nós estamos chegando pela parte de trás. Nós estamos chegando pela parte da frente. Aqui é uma luz dobra, entendeu? É o trigo. É o trigo. É o trigo. Aqui nós estamos chegando. Aqui nós estamos chegando. Aqui nós estamos chegando. Que legal. Tchau, tchau, tchau. Muito bacana, pessoal. Conseguimos firmar o trem. É, o trem de carga. Comprido, tchau, ei? Nossa.